treino cabuloso dos monstros e no mesmo dia tem algo muito marcante também e algo muito exclusivo é especial porque infelizmente né infelizmente o ritchie piano faleceu mas esse vídeo é do mesmo dia ó 519 mil views velho temos um vídeo exclusivo e sabe como foi cheguei nele igual cheguei no fio eu falei ritchie hello do brasil tal tem um canal assim 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 tal 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 faz um vídeo ele olha tô treinando quer filmar pode filmar tá bom olha o tamanho desse cara velho olá ele se meteu uma legenda mano ele é muito muito foi muito gente boa comigo velho muito seguidor brasil number one só pra dar um pump ó eu deixei ele no vácuo mano eu deixei ele no vácuo mano que mancada agora que eu vi olá eu saio ave maria deixa o cara no vácuo é foi mal puta acho que essa música tem diretoral mano então enfim mano que pena né olha o tamanho dele falecido ritchie piano mas temos a memória eu deixei desse treino cabuloso e eu mencante e ele olhava para a câmera interagia muito eu sou lícito muito gente boa porque nos seguidores dá uma hora aí aqui ó faz uma esposa Então toma Chama Nossa Ó Você é louco Fivers Que era o nome dele Rich Piana Monstro, o maior braço do mundo